E o dia mais frio do ano de 2024 chegou até o momento, né gente? Três Lagoas hoje a mínima foi de 12,9 graus e a máxima não passa dos 19 graus. Agora mesmo Israel, dê uma olhadinha ali, nós estamos com 16 graus registrando agora neste exato momento, né? E não passa dos 19 graus. De manhã, uma garoa bem fininha somou aí para que esse frio continuasse intenso aqui em Três Lagoas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. Olha só, tempo firme até então, né? Não tem chuva aqui para a nossa cidade. Estava nublado mais no início da manhã, agora já deu em algumas partes, algumas áreas aqui de Três Lagoas. Tempo aberto, mas olha só o tempo hoje no início da manhã, meus amigos. E queiram vocês acreditar, estava caindo uma garoa bem fininha fazendo com o quê? Que ficasse ainda mais gelado a nossa cidade, né? Amanhã a previsão é de que a temperatura mínima será de 10 graus e a máxima não será muito diferente de hoje não, viu? Apenas um grau a mais, isso mesmo. Amanhã a temperatura máxima de 20 graus aqui em Três Lagoas. E olha, a gente está sentindo esse friozinho, porque aqui na nossa cidade, em algumas cidades da região, a gente sabe que a temperatura máxima é 35, 38, já chegamos aos 40 graus, né? E agora aí com amanhecendo o dia, pegando o ônibus para trabalhar, indo para a escola com 12 graus, 13 graus, a gente sente muito. E isso faz com que nossa saúde dá aquela balanceada. Mas olha, tem mais frio chegando por aí e eu já aviso, já adianto para vocês que ainda dá tempo sim de lavar os coberturas, porque essa semana inteira, meus amigos, temperaturas mínimas aí de 10, 12, 13 graus. Então, faz um friozinho sim. Vamos acompanhar aqui no nosso painel como que fica o tempo para amanhã, terça-feira. Três Lagoas, mínima de 10, máxima de 20 graus. Em Braslândia, mínima por lá é de 9 graus e a máxima de 20. Água Clara, mínima de 9 também e máxima de 20 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 13 graus e máxima de 22. Paranaíba, mínima de 13 e máxima de 22 também. Em Inocência, mínima de 11 graus e máxima de 21. Essas são as temperaturas para terça-feira aqui em Três Lagoas e em todas essas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul.